Entrevista com o atacante da equipe do Botafogo, Bruno Michel. Bruno, a primeira pergunta. Qual o motivo dessa queda de rendimento do time nos dois últimos jogos? Primeiramente, bom dia. Ah, cara, a gente vem trabalhando muito para que isso não aconteça. Mas, infelizmente, esses dois últimos jogos a gente vem com desempenho ruim. Mas a gente já se fechamos, estamos conversando muito para poder mudar isso na segunda-feira. A segunda pergunta, Bruno. O treinador e outros colegas seus falaram, antes de começar a segunda fase, que cada jogo tinha que ser uma final. Agora, a partida contra o Mirassol é realmente um jogo que pode definir os planos do time voltar à Série B. Diante desse cenário, como voltar a ser o Botafogo que venceu os jogos importantes e também como quebrar esse longo tabu de cinco anos contra o Mirassol? Cara, a gente sabe que a gente veio de dois jogos que perdemos aqui em casa. Mas, como eu acabei de falar, a gente essa semana está muito focado, conversando muito para poder mudar isso. e até quebrar esse tabu que o Botafogo não vence há cinco anos. Então, vamos trabalhar muito para poder quebrar esse tabu. A próxima pergunta, Bruno. Como vem sendo o trabalho do Paulo nessa semana após a derrota contra a Aparecidense e eliminação na Copa Paulista? Ambas dentro de casa. E a conversa com o treinador, lhe dará mais confiança para o próximo jogo? Sim, a gente vem trabalhando muito. O Paulo sempre trabalhando com a gente, conversando, passando sua experiência para a gente. A gente sabe que a gente vem de um momento bom. Mas, como o Paulo sempre diz, o futebol pode mudar rápido. Então, segunda-feira a gente vai fazer de tudo para poder entrar dentro de campo e dar o sangue para essa camisa e levar o Botafogo para a Série B, que eu acho que é o mais importante. Bruno, vocês vão entrar contra o Mirasol já sabendo do resultado do jogo contra a Aparecidense e Volta Redonda. Desta forma, isso impacta algo no time? Um resultado que prejudica o Botafogo cria mais pressão no elenco? Acho que não. Como eu já vim dizendo, a gente está trabalhando muito, conversando muito também sobre isso. Acho que a gente só tem um foco, que é segunda-feira entrar dentro de campo e ganhar do Mirasol. Acho que sim, vai ajudar muito, caso venha um resultado que pode ajudar a gente mais ainda. Mas a gente está muito focado de poder já entrar segunda-feira dentro de campo e ganhar do Mirasol. A última pergunta para você. Bruno, o Paulo Baer admitiu que você não vem bem há três jogos e que ele já tinha conversado com você. Como foi essa conversa específica sobre o seu desempenho que você teve com o treinador e como você teme perder a vaga no time titular contra o Mirasol? A gente conversou, ele me passou confiança. Sabe que nem sempre vou estar bem. Faz quase 40 jogos que eu jogo na temporada. Três, dois, acho que é o meu ponto de vista, que eu não fui bem. Mas ele me passou confiança e eu jogando, ou eu entrando no segundo tempo, eu vou fazer de tudo para ajudar o Botafogo.